Olá gente, tudo bom com vocês? Gendo o vinil, o som do vinil em Recife tá aqui pra gravar mais uma vez o vídeo de um cassete, né? Agora vamos gravar a cassete que foi gravada por mim né? Do cantor Lairton e seus teclados com a música Morango do Nordeste, né? Então, pra não demorar mais como aquele vídeo lá da cassete de Tyrone fez sucesso, eu continuei com essa, então vamos lá, Gendo o vinil o som do vinil em Recife Desculpem pelo erro de fita no começo do vídeo Alô galera Tá estrando na merda Especialmente a todos vocês Tava tanto escolar quando ela apareceu Os olhos que passam logo estremeceu Meus amigos falam que eu sou demais É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só colheu o que você plantou Por isso é que nos falam que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do Nordeste Estabos não existe, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas na terra Eu sou mulher e vou até pra guerra Se vou Ai, é amor Ai, é amor É amor Ai, 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 amor É amor Geando vinil O som dos mil Em Recife Geando vinil O som dos mil Em Recife Geando vinil O som dos mil Em Recife Me diz o que eu sou sonhador Tava tão cristão quando ela apareceu Meus olhos que passam logo estremeceram Meus amigos falam que eu sou demais É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz Você só foi eu que você plantou Por isso é que nos falam que eu sou sonhador Me diz o que ela significa pra mim Se ela é um morango aqui do nordeste Sabes não existe, sou cabra da peste Apesar de colher as batatas da terra Com essa mulher eu vou até pra guerra Se vou Ai, é amor Ai, é amor É amor Ai, é amor Ai, ai, ai É amor É amor É amor É isso aí gente Esse foi o vídeo do canal De Geando Vinil De Geando Vinil E aí É amor